E Santos vai sediar no dia 27 de janeiro, um dia depois do aniversário da cidade, o primeiro Valongo Beer Experience. Uma experiência muito especial para quem gosta de cerveja. E tem um espaço muito interessante que vai acontecer lá no bonde temático, que acontece no centro da cidade de Santos. Quem tem mais detalhes para falar sobre isso nesse vídeo especial aqui na Boca News TV é o turismólogo Diogo Fernandes Lopes, que vai falar um pouco dessa experiência do Valongo Beer Experience. Diogo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na Boca News TV. Tudo bem, Fernando. Obrigado pelo convite para a gente poder expor um pouquinho sobre o nosso evento. E o que vai ser o Valongo Beer Experience? Na verdade, como o próprio nome diz, são experiências relacionadas à cerveja, cervejas artesanais, que tem, como a gente vem acompanhando, tem um boom de diferentes cervejas em vários lugares do Brasil e até do mundo. Então, isso se divide basicamente em três partes. Uma parte mais informativa, onde as pessoas que não têm muita informação com relação às cervejas vão ter uma conversa com o sommelier de cervejas. E depois a gente tem a saída do bonde, com degustação de cervejas artesanais dentro do bonde, onde cinco cervejeiros caseiros vão expor suas cervejas. Então, é uma oportunidade interessante para eles também, verem a aceitação das cervejas deles dentro do bonde. E aí terminando com uma confraternização no Boteco Valongo, com música ao vivo, e mais algumas surpresas que a gente vai apresentar lá também. Muito legal. E essa experiência, cerveja artesanal, no caso de Santos, e tem até uma lei municipal que foi recentemente aprovada, isso é um mercado que está crescendo bastante aqui na cidade, não? Sem dúvida. Hoje a gente não tem uma cervejaria aqui, propriamente dita aqui na cidade, né? Mas a lei também proposta pelo Sandoval, tem esse objetivo de criar um ambiente propício para a gente criar cervejarias aqui dentro. E, de qualquer maneira, no Brasil existe um boom de cervejas, produtores de cervejas artesanais, casas especializadas com relação a isso, até os supermercados hoje em dia estão colocando vários rótulos de cervejas artesanais, então, sem dúvida, é um mercado que está crescendo bastante. E as pessoas que tiverem interesse em participar desse evento, como que elas podem proceder, como que elas podem obter informações, quanto custa só para informação para o nosso internauta? Certo. A gente tem três pontos de venda, né? Que é o Museu Pelé Store, já que também a primeira parte do evento é no Museu Pelé, em parceria com a Prefeitura de Santos. E também temos a cerveja artesanal boutique aqui no Boqueirão e o Sétima Avenida Forneria, onde também as pessoas podem adquirir o ingresso ao valor de R$70. E também nas redes sociais, quem quiser tem o endereço, já tem a página também nesse sentido. A gente tem o evento aberto no Face, então é Valongo Beer Experience no Face e também a gente tem uma conta onde se pode fazer transferência se quiser comprar por essa maneira. Então, nas redes sociais, Valongo Beer Experience. Isso é interessante e tem capacidade também. Como é um bonde, obviamente, esse evento tem uma limitação também. Quantas pessoas? Sim, a gente tem mais ou menos a venda a 75 ingressos, sendo que nesse momento, por volta da metade, já foi vendido. E a participação de alguns convidados relacionados ao mundo da cerveja também. E as pessoas que nos apoiaram nesse evento, que tem tudo para ser um sucesso. A gente está bem animado. Ok, Diogo. Parabéns pela iniciativa e que seja a primeira de várias iniciativas nesse sentido, que é importante, especialmente para quem está na Baixada Santista, até porque em São Paulo, dia 25 é feriado em São Paulo, e dia 26 aqui em Santos, na próxima quinta-feira. Uma oportunidade para esticar o feriado prolongado e uma oportunidade para conhecer essa experiência especial para quem gosta de cerveja. A gente agradece o telespectador, o nosso internauta, que está assistindo a Boc News TV. Tenham a todos um ótimo dia. Tchau.